Hoje a Laurinha vai visitar a vovó. Tem muitos dias que não leva a Laurinha lá. Então vai ser uma surpresa para a vovó, porque ela ainda nem viu que a Laurinha tá de brinco e que eu furei a orelhinha dela. Vou vestir esse conjuntinho nela, porque foi presente da vovó. E ela fica muito lindinha vestida com ele. Vou pentear o cabelinho dela. Coloquei um lacinho. Não posso esquecer da sua tetê. Uma pulseirinha rosa para ficar bem mocinha. E ela ficou assim gente. Muito lindinha essa bebê. Fui com a Laurinha na casa da vovó. Minha filha até começou carregando. Logo cansou, e eu que tive que carregá-la. A Laurinha adora passear na rua. Ela fica atenta e olhando tudo. Chegando lá, foi direto para o colo da vovó. Vovó logo lembrou do conjuntinho que ela deu. Viu o brinquinho na orelhinha dela. Você mesmo furou? Sim, eu furei. Vovó tem uma gata, se chama Luna. Laurinha adora ficar acariciando a Luna. Ela gosta muito de mexer nas florzinhas que tem lá. Brincou tanto, se cansou e até dormiu. Deitei ela na cama da vovó. Quando voltei de lá, já era noite, Laurinha continuava dormindo. Gostou do vídeo? Curta e se inscreva para não perder os próximos.